Você já mostrou serviço hoje? Já chegou na frente do espelho, se olhou, sorriu pra você, disse eu te amo, o que eu posso fazer hoje por você? Você já fez isso? Ou você já foi colocar o café pra alguém? Começar a fazer o almoço pra alguém? Ou foi ajudar o vizinho a fazer a troca de imóvel? Por que que você não faz por você? Mostra serviço pra você. Aprenda a dizer não. De modo gentil, mas diga não. Diga sim pra você. Ah, hoje é sábado, eu não quero arrumar casa, eu não quero trabalhar em casa, eu vou pra praia. Dê um jeito de ir pra praia, seja lá como for, porque provavelmente você dá um jeito de cuidar de uma pessoa que te pediu, de fazer compras. Entendeu? O que é servir? Mostrar serviço. Sabe por que que a gente mostra serviço? Porque a gente quer o amor das pessoas. A gente quer ser amada, a gente quer receber o amor em troca do serviço que a gente mostra pra eles. Então vamos aprender a ter autoestima, nos amar. E aí quando a gente aprende isso, nós estamos em primeiro lugar. E o nosso bem-estar está acima de tudo. Então, vamos lá. Se quiser mais informações, fala comigo aqui. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.